Falando agora sobre Previdência, porque também tem novidade pra você, mais de 6 mil aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do município de Terezina devem realizar a prova de vida. E a partir de agora, todo o procedimento vai ser completamente online. Ao todo, 6 mil e 500 pensionistas e aposentados do Instituto de Previdência do município de Terezina terão que realizar a prova de vida de 2024. Procedimento importante pra garantir a continuidade do benefício. A novidade pra esse ano, de acordo com o Instituto, é que a prova de vida vai poder ser realizada de forma online através de aplicativo baixado no celular e de forma escalonada, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. A gente conversou com o José Veloso, o diretor de investimento do Instituto, que explica como fazer pra baixar o aplicativo e realizar a prova de vida. Nosso público-alvo são os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do município de Terezina. Então é sempre bom deixar claro pra que a sua audiência, que seja aposentada ou pensionista de outros entes, fique atenta. E o que a gente tem agora de novidade, como você colocou? A prova de vida vai ser online. Então o servidor aposentado ou pensionista vai poder, via aplicativo, no seu próprio celular, seja Android ou a Apple Store, vai lá na sua loja de aplicativos. O nome do aplicativo é Meu RPPS. Só pra que o servidor identifique, ele tem cores azul e branca. E aí ao baixar esse aplicativo, o servidor vai basicamente confirmar os dados, porque isso é uma sequência do censo que o IPMT realizou, onde houve a coleta de dados, tanto de servidores ativos como inativos, mas a prova de vida nesse momento é para os servidores inativos do município de Terezina. Então é destacar também o prazo, né, Natália? Agora em abril, como é que vai ser feito? Todos os meses, no aniversário do servidor, ele vai poder realizar a prova de vida. Então os aniversários antes do mês de abril, tem até o final do mês, para baixar o aplicativo, fazer o upload do documento e, um detalhe, vai ser feito tudo online e com o reconhecimento facial do servidor. Então a gente vai, não tem nenhum interesse de prejudicar o servidor, no mais a gente quer garantir a segurança, tanto para o IPMT como para o servidor, que os pagamentos serão feitos de forma adequada. O nosso servidor, que tiver algumas dúvidas, vai ter uma equipe lá no IPMT disponível para fazer o atendimento, mas é necessário um agendamento. Inclusive eu vou fornecer aqui para os telespectadores o número do WhatsApp, o DDD é 86994378811. Vou repetir para ficar claro, 86994378811. Então o servidor que tiver alguma dúvida, pode fazer o agendamento que a gente tem uma equipe no IPMT para fazer o atendimento desse servidor. Mais de 6 mil servidores, então, estarão na expectativa e se preparando para fazer a prova de vida. Obrigado.